Você é o melhor! Que que é? Hoje é dia de premiar pessoas! Que tensão aqui, ó! Hoje a gente veio revelar quem foram os grandes vencedores na nossa promoção. Vai levar seguidores pro Lobapalooza. E falar uma coisa, teve muita foto da hora, cara. Oxi, só teve foto da hora. Mano, que difícil, velho. Puta que eu pariu, mano. Foi foda, velho. Muita foto da hora. A gente ficou, mano, a gente vai premiar essa, vai premiar essa. Então a gente vai explicar pra vocês quais foram os nossos critérios É, as fotos que a gente gostou É, foi a gente Talvez você não concorde E fale, nossa, mas minha foto foi melhor Ah, legal Mas a gente pegou muito o que a gente concorda Que bate muito com a gente Que é o que a gente se identifica O que o site prega, né O que a gente acredita A gente vai começar a fazer atenção Que eu fico uns tambores Pra ganhar, o cara devia ter postado a foto no Instagram Com a hashtag Primeiro grande vencedor É o Agnaldo Roco Mano, ele mandou Muita foto da hora Sim, é difícil premiar ele só por uma Tá ligado? Então tem Agnaldo Roco Embaixo da água Tem Agnaldo Roco dando uma cambalhota Tem Agnaldo Roco na estrada Tem Agnaldo Roco com umas bundas Tem Agnaldo Roco com tudo No céu, na terra, no mar É, Agnaldo Roco, mano Parabéns, velho Você mereceu ganhar Deixar aqui a foto das bundas Que é a minha favorita Não sei porquê, né Ela é Ronaldinho, né É, pô Mano, que estilosa Parabéns, Agnaldo Você mereceu Só pra não falarem que eu sou escroto Que eu premio as bundas Queria postar aqui A foto do Chris Reis Jr. Por um momento eu pensei que você ia premiar os peitos, velho É Mas, mano, o Chris postou uma foto muito legal E acho que isso pra mim é o que significa ser o cara Ser o cara também é estar com umas bundas às vezes Fazer umas coisas daora Mas ser o cara também é fazer a coisa certa Pensar no outro É Que é fazer a doação de sangue E eu fiquei muito feliz porque Além de usar a nossa hashtag pra ganhar promoção Ele também usou a hashtag do Jovem Nerd Que é o cacete de agulha Que é uma ação que eles fazem pra pessoa doar sangue Mano, Chris, velho, você é o cara pra gente Parabéns, mano Merece demais os pares de ingressos, velho Tem uma foto que eu particularmente gostei muito Não é uma foto bem produzida Não tem muito lá em iluminação Mas eu acho que o momento é um momento especial Quem pratica uma arte marcial E se dedica E vai fazer sua luta Puta, meu Não tem nada melhor do que você competir primeiro Mas, meu O gosto de uma vitória É É fantástico, né A gente espera que seja você ganhando essa luta, Lucas Mas se você não ganhou Você entrou no ringue Você deu o melhor de si Eu admiro, eu admiro Merece o paginete Parabéns, Lucas Até porque deve ter apanhado pra caralho, né Não sei, tipo, não tá tão machucada Tá um pouquinho machucada A foto tá ruim Mas dá pra ver que tá ruim Tá, foi mal, né Mas parabéns, velho Você aguentou um tranco aí Merece Muita gente fala que homem não sabe fazer uma coisa Ah, homem só sabe fazer uma coisa De vez, de cada vez A menina consegue fazer duas coisas Tá aí o Zenki Pra mostrar que tá todo mundo errado, velho O mano tá O que ele tá lendo aqui? Tá lendo um... Nietzsche Um gibi Tá com uma bola no pé Fazendo uma petequinha E tá virando uma panqueca Ao mesmo tempo, mano Eu não consigo nem virar uma panqueca Ler um livro, velho Quanto mais fazer uma petequinha, velho Não, é esse aí, cara Tá bem, tá bom É um caso a ser estudado pela ciência Parabéns, hein Mano, eu quero ver você no Lola, velho Imagina, se ele fez isso na cozinha dele, imagina o Lola, velho Imagina, mano Vai tá tomando uma breja Comendo um churros e sei lá Fazendo baixadinha com pedra Não sei o que vai dar E pra terminar Você tá esperando aí Será que fui eu? Será que não fui eu? Quem será que ganhou essa última foto? Você fez por merecer É... Esse cara aqui, ó Ele fez uma coisa que é Momento romântico, velho Love songs Love songs Love you This is a party Esse cara aqui, ó Ele fez uma coisa que é Da hora Foi pedir a esposa dele em casamento Você pode pedir a esposa em casamento De um jeito bosta Sei lá Ajoelhado, nada Assim Ouvindo funk No baile de favela ali Como eu Pedindo no supermercado Ele lá disse não No meio das compras Ali A fila das compras Melhor que não Filha da puta Melhor pessoa Incrível Tem esse aqui Deu Abner Que não só pediu A esposa dele em casamento Como que ele fez? Deixou um anelzinho ali Dentro do caneco de breja E ela veio caçar Com um garfinho Assim Na hora que ela pega o anelzinho Cara ajoelha Pé de casamento É mó bonito Só minha música romântica Gente Que da hora Merece um par de ingressos Mas se fosse minha menina Posso falar? Ela engolia o anel Ela fala assim Que essa merda Que você jogou aí Na porra da caneca Estragou minha cerveja Isso é o que? Ela não bebece Eu dei ela Valeu amor Eu não gosto da porra Ai eu tenho que esperar um tempinho Ali pro anel sair Então esse gasto caro Vai ser mais difícil Se é que vai sair Você não ia ter que fazer Uma colomoscopia Pro seu acaso Ia ser muito da hora Com certeza Cara Esses foram os 5 vencedores Dos pares de ingresso Queria pedir pra vocês Não tirarem a hashtag MHM no Lolo Das fotos de vocês Porque é muito provável Que a gente vai fazer Mais uma ação ainda Esse mês Então fique esperto Parabéns aos vencedores E se você não ganhou Fique esperto Porque a gente vai fazer Mais promoções Nos próximos meses E se você já vai no Lola Manda uma mensagem pra gente A gente vai estar conversando A gente vai estar com a hashtag MHM do Lola Durante o Lola também Vamos se encontrar lá A gente vai estar passeando pela pista A gente vai estar no lounge Provavelmente Vamos tirar uma foto Trocar uma ideia Tomar um brejo junto Então manda uma mensagem aqui pra gente Se vocês vão Manda uma DM pra gente No Facebook ou no Twitter Que a gente marca de se encontrar E toma uma junto Dá umas risadas também Que é muito divertido Você coloca o Ed caído? Me levanta por favor Só me deixa pra uma ambulância É isso que eu estivesse Me ajuda No carnaval ninguém me ajudou No Lola Talvez eu tenha amigos E se você gostou desse vídeo Você curte Compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu E se inscreve no nosso canal